olá meus amigos tudo bem galera eu até fiz um vídeo curto tá certo aqui para o canal falando aqui desse problema dessa placa mas eu achei interessante trazer para você um vídeo um pouco maior explicando com mais detalhes né e mostrando funcionamento né porque no vídeo lá eu não mostrei funcionando então você não é você ou outra pessoa pode imaginar mentira não tá funcionando então vamos lá deixa eu mostrar aqui para você né apresentar aqui o problema tá certo o problema quer dizer o problema por enquanto não mais dá ou não chovei aqui eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo beleza ela não tá acionando essa placa que ela não é uma placa né de um micro-ondas com um hospital né apresentar com a placa micro-ondas ela não tá acionando esse relezinho aqui né então assim a gente imaginou a pode ser ele né porque ele se estraga ele realmente dá muito problema ou então a pode ser o transistorzinho aqui né transito que aciona ele uma beleza é uma possibilidade e por isso é uma trilha rompida como você pode ver né tá muito feia essa placa né tá toda oxidada e tal né mas apesar da oxidação apesar desse problema eu conferir todas as trilhas por aqui não encontrei nada né pelo menos não consegui detectar nada com problema nenhuma rompida né no caso e ao analisar aqui pessoal eu consegui descobrir um jeito aqui de botela para funcionar de funcionar perfeitamente né como se estivesse sem nenhum problema porque na verdade tá tendo problema eu conferi o que tá acontecendo é que não tá vindo o sinal aqui do pino do micro né não tá vindo o sinal aqui no momento que aciona pra base do transistor para que ela para que arme esse relé aqui né o outro esse menorzinho aqui ele arma normal no momento que simula que abre a porta né funciona tudo direitinho fecha tal no momento que dá a partida também ela dá a partida ele funciona também né aqui é o momento lá que acende a luz e tal e e e tudo mais né então isso aí tá perfeito não circuito aí o relé o o transistor tava direitinho eu fiz todo o teste aqui tudo beleza é bom então o problema nesse caso né tá eu posso dizer que tá sendo no processador né a não ser que tem alguma outra falha também que interfira no funcionamento dele só que eu observando aqui pessoal bem aqui nesse ponto aqui tem três jumps em aqui ó bem aqui ó de tocar a caneta aqui tem três três jump tá certo ó olhando por aqui ó você vê aqui né e na verdade agora só tem mais dois que eu retirei né pronto é aqui que tá no primeiro jumpzinho aqui pessoal é o que vem o sinal do processador para base do transistor certo é e o segundo pelo que eu tava dando olhada ele também vinha tava vindo funcionando o sinal e tava funcionando esse sinal vindo também né um pequeno pulsozinho aqui para como se fosse para base de um outro transistor que na verdade só tem um lugar não tem um transito no lugar não é como se fosse para esse outro relé aqui ó você tá vendo que aqui tem um tem um relé bem aqui né ou melhor o lugar de um de um outro relé né pois é aí esse aqui tá funcionando e esse aqui tava vindo sinal para cá normal para isso né agora nesse primeiro jump que era para acionar isso não tava vindo assim aí eu pensei ah então eu posso né ver aqui porque eu não poderia pegar o sinal aqui é tipo desse outro relé aqui porque se fosse fazer assim o que que acontecer aí na hora que eu abrir essa porta por exemplo é o bicho já ia acionar o transformador né então não pode ser assim tem que ser do jeito que que é feito tem que ser do jeito que tá programado aqui para seu funcionamento né é uma porta aberta não funcionar e por aí vai né olha só é eu interliguei como você pode ver aqui ó você vê aqui que eu fechei o jumpzinho de um é fechei né um jump com jump fechei o jump do jump fechei com jump jump fechei aqui esses dois pontos aqui tá certo interliguei aqui certo os dois jump aí não funcionou ainda não armou só que eu percebi que era justamente porque o outro jump ele tava no lugar aí eu pensei então vou retirar esse jump fora o primeiro né justamente que é o que tava com problema né que era o que era para acionar o relé eu pensei assim eu vou desconectar ele que foi o que eu fiz eu retirei ele que é o primeiro primeiro jumpzinho aí eu tirei fora e fiz a interligaçãozinha né ela lá na parte aqui de cima tá vendo então agora na hora que eu amo vem o sinal para caiu e está funcionando perfeitamente daqui é simulando deixa eu mostrar para vocês que meu teste aqui né aqui é simulando aqui justamente dá uma ligada aqui ó pronto que não deu nada porque é como se a porta tivesse fechada né deixa eu abrir a porta aí ó abriu a porta e acendeu a lâmpada fecha a porta abre a porta fecha a porta abre a porta pronto com a porta aberta aí que você sabe né não vai funcionar né galera ó nada 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 pronto beleza agora com a porta aberta né a porta fechada foi sei lá a porta aberta não funciona agora fechei a porta pronto fechei a porta agora funciona não vai encostar por aí não para dar prejuízo já dá um ok pronto tá vendo que acendeu as duas lâmpadas agora pronto show de bola tá vendo galera então é isso é problema resolvido né então eu quero deixar essa solução já para você se deparar com um probleminha desse a minha placa não tá mais acionando e tal e se não for né lógico que é que vocês quer dizer não viram porque não vai fazer que não gostei não mostrei né mas eu falando para vocês ó é transito bom você pode ver relé bom você pode ver e não tava acionando certo então aí o jeito que eu tive foi esse né é pegar o sinal que era para ir para o outro agora está indo para esse aqui certo para esse relé aqui e com isso né funcionando perfeitamente normal tudo direitinho conforme você pode ver né então ó na hora que abrir a porta desarma normal ó tá vendo ó perfeito perfeito não tem não tem diferença ó direitinho beleza vocês contam com problema desse aí de repente você né condenar a placa ou você não tá por dentro aí de fazer essa possibilidade né que tem essa possibilidade aí daí você pode fazer isso e recuperar a placa beleza você pegar um problema desse então essa é mais uma dica né pode ser simples mas eu achei importante trazer para você uma placas dessa é difícil é caro de você encontrar né difícil é caro de você encontrar é difícil é caro e é difícil né de você encontrar e tal e então tá aí a solução sempre esse o probleminha beleza tiver gostado deixa o like compartilhe com os amigos verifique se você já inscrito se você não for inscrito se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal eletrônica o benevol valeu galera espero que você goste da dica valeu E aí